É de Carlos, que vocês gostaram demais. Pode vir. É de Carlos. Sim. Você vai cantar o quê hoje? Hoje eu vou de Eu Posso Sentir, do grupo Groove Soul. Música maior! Tem gente que pergunta Por que eu sou assim? Sempre alegre, adiante Não paro de sorrir Eu respondo sem ter medo Sem medo de errar Tenho um motivo só E eu vou te falar Por onde quer que eu vá Eu tenho um amigo Por onde quer que eu vá Ele está comigo Eu posso te sentir Meu coração queimar Jesus está neste lugar Eu posso te sentir Meu coração queimar Jesus está aqui Todos me perguntam Por que eu sou assim? Pois estou sempre cantando Sorrindo e brincando Eu respondo sem ter medo Sem medo de errar Tenho um motivo só Para cantar Por onde quer que eu vá Por onde quer que eu vá Eu tenho um amigo Por onde quer que eu vá Ele está comigo Eu posso te sentir Meu coração queimar Jesus está neste lugar Eu posso te sentir Eu posso te sentir Meu coração queimar Jesus está aqui Eu posso te sentir Meu coração queimar Jesus está aqui Meu coração queimar Jesus está aqui Ohッ... Ôô, 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 ôôô Ô, ôô, 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 ôôô, ôôô, ôôô Ôô, 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 ôôôô, ôô, ôôô, 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 ôôôôôô E o teu te ... Muito bom, muito bom. Estou feliz, feliz de poder estar vivendo isso daqui com todos. Cada apresentação, cada pessoa que sobe aí nesse palco, entrega a Deus de uma forma diferente. Enquanto você cantava, meu irmão, eu nasci sendo um artista. Eu vejo a vida de uma forma diferente, eu vejo beleza no caos. Porque eu sei que no final tudo é testemunho. Enquanto você falava, quando você falava com a música, eu via numa sala de casa, uma família assistindo esse programa, sabe? Com essa firmeza que você estava cantando, a letra que você estava cantando. Eu via um pai de família no canto da sala, olhando o seu filho, a sua esposa, assistindo o programa do Raul Gil. E ele olhando e se identificando com o que você está falando. Quantos pais de família que estão passando por várias dificuldades financeiras. Ele olha para aquela família e fala assim, eu não sei como é que eu vou conseguir colocar alimento para esses meninos aqui. Mas eu continuo firme, quando eu saio de casa eu continuo sorrindo. Para que outras pessoas vejam e falam assim, como é bom servir ao Senhor. Meu irmão, foi necessário você trazer essa canção aqui nesse momento. Porque muitas vezes a gente vê a sua firmeza, assim como a gente olha a firmeza de grandes homens por aí. Mas não imagina como está o coração dele. Mas eu quero te falar, nessa tarde, que o Senhor sabe. O Senhor sabe. E te sustentará. E sustentará cada um que está em casa chorando, mesmo com uma armadura protegendo. Mas o Senhor sabe o que passa dentro do coração. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Mídia Lima. Ed, por mim, você colocava uma cadeirinha nesse grave e ficava sentadinho. Porque é uma delícia ouvir você navegar no grave. É claro que você consegue lindamente alcançar notas maiores. Mas parece que eu vi você cantando, divertindo, sabe? Fazendo mesmo aquilo que Deus te chamou para fazer, que é trazer alegria. Você manteve, viu? Semana passada, essa semana, nada caiu. Você manteve. Parabéns. Muito obrigado. Daniela! Lindo. Eu gostei que, na semana passada, você cantou uma música que trabalha bastante, sua tessitura, seus timbres e tudo mais. E uma coisa que eu fiquei pensando, poxa, será que ele consegue cantar mais normal? Mas normal, eu quero dizer assim, sem tantas técnicas assim, que pode ficar meio que cacuete até, sabe? Se a pessoa só canta daquele jeito. E hoje você escolheu uma música que é uma coisa que você tem, que você sabe escolher aquilo que fica bem na sua voz, que mostrou essa versatilidade e que você também consegue cantar simples, bem simples, bem bonito, objetivo, eu amei. Eu estou amando, assim, a escolha das músicas que você está fazendo. Muito obrigado. Parabéns, Daniela. Obrigado, senhor. Bom, você faz cinco semanas estar aqui. Sim. E quem vem aqui e fica cinco semanas recebe uma homenagem do programa hoje. Olha lá no telão para vocês saberem quem é Ed Carlos. Bom, eu gosto de ler e atualmente terminei a faculdade de Direito. Desde quando eu entrei no programa, as coisas em mim mudaram muito, né? A vontade de lutar mais pelos sonhos, de avançar mais na vida, de não ter medo. E não, não, não consigo explicar e nem compreender um amor tão grande assim cabe dentro de mim. O meu maior sonho mesmo, diante de tantos que a gente tem, que a gente sempre está buscando algo novo, eu dar uma vida melhor para a minha família. Chegar a uma estabilidade com a família, né? Para que todos caminhem bem e vivem bem. Acho que esse é o meu maior sonho, né? Porque a família é a base de tudo. Parabéns, hein? Vai com Deus.